Tendo como principal objetivo o incentivo à criação de ecossistemas empreendedores através da inovação ambiental, o seminário Eco Inova mostrou as várias estratégias para um crescimento ecológico. Este projeto tem por base o respeito pelo ambiente adotando tecnologias que não sejam tão agressivas para a natureza. O ambiente é hoje um tema fundamental em termos da estratégia europeia e do que deve ser a estratégia nacional. E aquilo que nós estamos a trabalhar é desenvolver com um conjunto de parceiros europeus novas estratégias e novos instrumentos que permitam às empresas que estão sediadas nesta região desenvolverem negócios a partir desta área, que é uma área fundamental, quer porque há novas oportunidades aí, quer porque há um conjunto de recursos da região muito qualificados do ponto de vista ambiental e que certamente não estão a ser aproveitados neste momento, mas que deverão ser aproveitados no futuro, no sentido de apoiar a criação de novos negócios, a criação de emprego e a criação de valor acrescentado. Em pleno século XXI, a necessidade para preservar o ambiente leva a que seja preciso alterar os hábitos das empresas já constituídas e levar a que novas empresas adotem hábitos de proteção do ambiente e de fomento da economia. O projeto vai trabalhar com novas empresas no sentido de apoiar a criação daquilo que nós chamamos de econegócios, portanto novas empresas orientadas para o ambiente, mas fundamentalmente também trabalhar com as empresas que já estão instaladas no território e cada vez mais têm que incorporar o ambiente na sua estratégia de desenvolvimento e nas suas estratégias de competitividade. Para a criação de novas empresas com as características do projeto Ecoinova, o incentivo atribuído pela União Europeia é de 50%. A linha principal do programa de Ecoinovação que eu vim aqui apresentar e que é uma candidatura diretamente na comunidade europeia é de 50% até 50% de participação na fundo perdida. E há outras linhas de medidas de auxílios estatais em que sobre os 50% que o programa já dá pode haver uma majoração de 10% sob esse valor. O projeto Ecoinova está disponível para consulta no sítio da internet em http.ec.europa.eu-eco-innovation sendo que este projeto estará disponível para as empresas até ao dia 9 de setembro.